Olá, seja bem-vindo. Sou o apresentador virtual da LufiTour Eventos. Se você tem interesse em obter informações sobre os ingressos de cadeiras numeradas, assista a este vídeo e conheça os detalhes sobre este tipo de ingresso. As cadeiras numeradas ficam montadas nos setores 12 e 13, últimos setores do Sambódromo. Entre as frisas e arquibancadas destes mesmos setores, ficam em espaços descobertos, numa rampa levemente acentuada, para que desta forma, os espectadores à frente, não atrapalhem a visão dos espectadores atrás. Os setores 12 e 13 têm capacidade total de 2.880 cadeiras por dia de desfile, sendo 1.440 montadas no setor 12 e 1.440 no setor 13. Dos 1.440 ingressos do setor 13, 600 são destinados aos portadores de necessidades especiais e seus acompanhantes, restando para venda ao público 840 ingressos neste setor. Estão organizadas em 4 degraus, cada degrau contém 3 filas, totalizando 12 filas. No setor 12, cada fila tem 120 lugares. Já no setor 13, pelo fato de haver o espaço reservado para os portadores de necessidades especiais, cada fila tem 70 lugares. Em ambos os setores a numeração das cadeiras é alfanuméricas, ou seja, as letras indicam a posição vertical, e os números indicam a posição horizontal de cada cadeira. Os ingressos de cadeiras numeradas oferecem um excelente custo-benefício para os foliões, que fazem questão de ter seu lugar marcado. Também são ideais para pessoas que têm a dificuldade de subir ou descer escadas, pois facilitam o acesso a banheiros e praça de alimentação. Outra vantagem é o fato de não ter que chegar muito cedo ao sambódromo. Visto que são lugares numerados e só podem ser ocupados aquém de direito. Vale lembrar que os ingressos das primeiras filas são muito concorridos. Portanto, se você tiver interesse em adquiri-los, antecipe-se, compre já o seu ingresso e garanta sua presença. A Lufthour Eventos oferece ótimas condições e várias opções de pagamento para que você possa prestigiar e fazer parte do maior espetáculo da Terra. A Lufthour Eventos A Lufthour Eventos